Já acabamos, já? Irmão Tu acha que eu vim de brincadeira aqui, mas não vai ser Calma! Tô descendo, tô descendo, tô descendo Viado, o que que deu, caralho? Não, filho, não acendi nada Eu tô assistindo aqui, apagou tudo Calma, viado, calma Eu não fiz nada Alguém desligou lá fora o disjuntor, tenho certeza, viado Alguém desligou o disjuntor lá fora Calma, viado Cadê? Ué Desligaram? Tudo escuro na pôr Tem umas luzes ali, viado Tem umas luzes ali, cura Deixa eu baixar a lanterna, tem gente lá, viado Tem gente lá Os moleque ali perto de onde é a luz ali, tá ligado? Onde é o meu disjuntor, viado Já não é a primeira vez que desligam essa pôrra, tá ligado? Deixa eu lanternei, deixa eu lanternei Vem comigo, vem comigo, vem comigo Viado, se alguém desligou o disjuntor da luz eu vou pegar na porrada Eu tô avisando, porque esses moleques são folgados, filho E outra coisa, o Davi vive desligando a luz aqui de casa Não, viado, não pode ser desligado, deixa eu lanternei Calma, viado Cadê? Tá aberto Peraí Minha irmã não tava no banho? Meu Deus Lara? Eu vou ver se alguém desligou o disjuntor lá fora, tá? Não tem ninguém, viado Não tem ninguém aí fora aí Peraí, viado Galera, tá acontecendo alguma coisa Porque nos prédios lá tem luz Vai, barulho, mano Isso aqui no beco não tem nada de luz, mano Tem lanterna Baixa a lanterna, baixa a lanterna Quem tá aí? Quem tá aí? O que vocês tão fazendo aí fora, cara? Estourou um fio Estourou um fio ali, mano Estourou um fio ali, mano Estourou um fio ali, rua Estourou um fio do poxa ali, mano Quem? Como assim? Estourou um fio do poxa hoje, cara? Um fio ali do poxa Um monte de faísca Um monte de faísca É, daí a gente tá... Agora? Agora sim, eu tô com muito medo Abriu o portão aqui, vai, vai Vim pra minha mãe Vim pra minha mãe Já vou ver, já vou ver O que você tá fazendo aqui, Gabrielzinho? Acabou luz na casa dele, ele vem correndo, gritando Mas não fala agora? Acabou a... Hoje acabou a luz da minha casa, eu vim pra cá, daí Ah, você veio pra cá E aí tá achando que aqui é o quê, meu querido, hein? Eu tava vindo pra cá porque eu já tava vindo pra cá Já tinha avisado vocês Não, você tinha avisado o tubarão, eu não A gente tava andando aqui A gente tava andando aqui Eu jurei que alguém... Ninguém desligou o meu disjunto Ninguém mexeu no meu disjunto Olha pra rua, né? Meu Deus, rua, você não vê a rua, olha Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, é que eu achei que alguém tinha... Meu Deus do céu, então o bagulho é o seguinte, mano O bagulho é o seguinte, então, Fê Eu quero minha mãe Mano, o beco... Ah! Ah, pronto Pronto Que loucura foi essa, mano? Eu falei que ia voltar Mas eu não tava com medo Pelo amor de Deus, mano Aham, aham, ninguém tava com medo, né? Eu sou muito corajoso E era tudo correndo atrás de mim Claro, ninguém tava com medo, né? E eu? Aham, e eu sou o Papai Noel Tá bom Conta a história pra mim Acabou a luz aqui no beco e voltou Mano, eu não sei o que que tá acontecendo, véi Isso aqui tá muito estranho Porque lá na esquina tinha luz, mano Tinha Mas tinha apagado Mas antes tava tudo apagado Apagado a vila inteira Pegou e acendeu e apagou Apagou a vila inteira Aqui foi o último que acendeu Foi o último que acendeu, mano Isso tá muito estranho, mano Por que só o beco Que ficou por último? Voltou, Lara Oi? É Se elas têm dia de princesa Nós têm noite de cria Coisa boa Cabelo na régua E pança vazia Fala aí Pança cheia, né, patrão? É, mais ou menos, né? Comemo bem, comemo bem Patrão, vem a continha pra nós, por favor? Oh, valeu, meu patrão Valeu o quê? Ah, meu Deus do céu Já enchi O apagão que deu hoje, rapaz Tu viu aquela parada? Eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada Eu só quero saber que eu preciso chegar em casa, ó Dormir, né? Dormir, né? Então eu vou ter que fazer a contenção hoje mesmo, né? Pelo amor de Deus, galera Sim, entra, tem que sair, né? Ah, entendi, né? Tu vai pra casa e entupir teu esgoto, né? Paramos pra dar aqui, ó Paramos pra cortar o cabelo Passamos pra dar aquela cortada no cabelo E paramos pra comer aquele hot dog agora Eu também não ainda me mereço, né? É que não Alex, doc Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, galera Eu nunca tinha visto um apagão daqueles no beco, Marco Podia ter feito um V de Vitória, né? Na cabeça, né? Não, que eu sei, ó É Mas eu e a Vitória A gente tem um longo trajeto Mas você mudou a chavonagem É, lancei logo um risco aqui também Vim nesse lugar aqui, mano Me lembra da Vitória, mano Você lembra aquele dia que nós estávamos com ela aqui, véi? É Fica assim, né, véi? Vai bater a bad assim no meio do nada Ah, mano Aqui pra nós aproveitar nosso dia, caralho Você vai ficar assim? Nossa noite de cria, né? Nossa noite de cria Dos cria Nós é dois Passar nada Tá Vamos pagar a conta e já era, vai Padrão, tamo junto? Valeu, tamo junto Obrigado, viu? Um abraço, gente É nóis, valeu Valeu Medido dos tuos Vidro e passando Ela roçando na cindela O Valtorano E eu pegando ela O Valtorano Dentro da rádio Ei, ei, ei Eu vou meter marcha Tamo junto, daquele jeito Você está de nós só passar o rádio Ah, tá ligado, hein, meu filho? Ei, não esquece do radinho Demorou, parça? Ah, isso aí mesmo Eu vou estar na contenção Mas deixa com nós, filho Eu vou Fechou, viado Boa pra nós Eu vou até umas 3 e meia Mais ou menos Demorou Fechou? Mas a gente vai trocar mais cedo, hein? Ai, não sei, filho Tá, você passa o rádio qualquer coisa, velho Boa pra nós, filho Oxi Oxi, sai fora Beijou tua mão Sabe que eu te amo Ah, pronto Tchau 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 Ela foi embora com o meu coletor E pra judia não sei o cheiro dela É camiseta preta E o perfume dela Agora nunca vamos largar Eu vou embora com o meu coletor E a cabeça 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 Não tem nada pra falar com você não, irmão E o que você quer trocar ideia comigo? Desce aí pra nós conversar Desce dessa porra Desce aí, porra Não precisa conversar, parceiro Eu não tenho nada pra trocar ideia com você não, irmão Tem várias coisas pra conversar comigo, sim, irmão Eu não tenho que conversar com você não, cuzão Já falei pra você, irmão Nós temos que desenrolar as ideias Desce aí que eu vou dar um ponto final em tudo isso hoje, pô Vai, caralho Vai ser pior O que esse cara quer, véi? O que esse cara quer, irmão? Barão, moio, viado Moio, na frente do mercado Eis a Maria Clara Eis a Maria Clara Na frente do mercado Como é que ficou a situação? Como é que ficou a situação da Maria Clara? Já falei pra tu, rapaz Não ficou situação nenhuma, tá ligado? Tá tudo resolvido já, irmão Porra, tu é louco, parceiro Tá se fazendo de louco agora, irmão Porra, depois de tudo isso que tu fez, mano Não tem situação nenhuma Eu não fiz nada, irmão Eu não fiz nada Eu não fiz nada, cara Porra, cara Tô cheio de ódio de ti Como é que eu destruí tua vida, parceiro? Você é louco, mano Eu não fiz nada, cuzão Já falei É de papo de homem pra homem Eu não fiz nada, viado Que moleque o que, parceiro? Que moleque o que? Eu não tô aqui trocando ideia contigo, rapaz Que papel de homem o que, fi? Papel de homem eu tô fazendo, cuzão Papel de homem eu tô fazendo, tá ligado, fi? Se deu sorte, deu te trompa aqui na rua, mano Eu ia lá na tua casa agora Tu chega perto da minha casa, irmão O bagulho vai ficar louco pro teu lado, cuzão Ah, tu quer dar um ponto final na real em tudo isso, irmão Ah, tu quer dar um ponto final? Então demorou Vamos acabar com isso aqui agora Então já era? Já tá na hora já de acabar com isso aqui Tu não acha que já tá na hora de acabar com isso aqui, irmão? Você tá achando que tá na hora de acabar? Tá, pra mim já passou da hora de acabar com isso aqui Eu, eu não quero essa mulher, fi Eu não quero essa guria, tá ligado, irmão? Nunca quis nada com ela, fi Bota isso na tua cabeça, rapaz Não, eu amo ela, tá ligado, irmão? Vou te falar bem a real Eu amo ela, só que eu tenho que te tirar disso Mas eu não quero tá no meio, fi Mas eu vou te tirar mesmo do meio Eu não quero tá no meio dessa fita, cuzão Eu não quero Tá ligado, fi? Como é que eu apavorei a vida, cuzão? Eu tô lá parado, cuzão A guria que veio atrás de mim, irmão Eu não fiz nada, pai Já falei pra tu, rapaz Já falei pra tu Te engravidou a guria, parceiro Te engravidou a guria, irmão Eu não sou o pai daquela criança, mano Eu já falei, fi Eu não sou o pai daquela criança Nunca fui, nunca vou ser, irmão Eu não encostei um dedo naquela mulher Um dedo, irmão Tá ligado? Eu tenho mulher, fi Tá ligado? Minha mulher não mora aqui na cidade Moro em outra cidade, fi 700 não sei quantos quilômetros daqui, fi E você tá me botando essa fita no meio, fi Eu não tenho nada a ver com isso, irmão Já falei pra tu Bota isso na tua cabeça, rapaz Aqui não é talarico, não, cuzão Talarico morre cedo, mano Você tá ligado disso, irmão? Eu tô ligado que talarico morre cedo, fi É o certo pelo certo, tá ligado, irmão? É, então nós vamos ter que fazer pelo certo Já acabamos com essa fita aqui, já, mano Já acabamos já Irmão Eu acho que eu vim de brincadeira aqui Pra resolver isso daí contigo hoje Eu vou ter que te tirar do jogo, parceiro Que me tirar do jogo, parceiro Que me tirar do jogo, fi Baixa essa porra aí Se tu é homem mesmo, baixa essa porra aí, fi Baixa essa porra aí, mano Se tu é homem mesmo, baixa essa porra aí Tá ligado? E conversa de homem pra homem Conversa de homem pra homem comigo Tá ligado? Eu tô conversando de homem pra homem contigo, irmão Tá olhando? Tá com medo dos carros, fi? Baixa essa porra aí, irmão Baixa o caralho, mano Eu vou te matar, parceiro Que tu vai me matar, rapaz? Eu vou te levar pro inferno comigo Tu vai ver Se a minha vida tá virada no inferno Eu vou te levar pro inferno também Não, eu não quero tá no meio disso aqui Se tu for homem Tu baixa essa porcaria aí, irmão E vamos trocar ideia de homem pra homem, fi Vamos lá trocar ideia de homem pra homem Eu não tô sendo homem pra resolver esse papo aqui contigo, irmão Não tô sendo homem Que medo, o que, fi? Você acha que eu tenho medo de pistolinha, fi? Acho que eu não tenho também em casa guardadinha, fi? Bem mocadinha, fi Bem mocadinha Tá ligado, fi? Tá ligado? Você tá metendo muito louco pra cima de mim, irmão Guarda essa porra aí, viado Guarda o caralho Tô morrendo de ódio de ti, irmão Tô morrendo de ódio de ti, irmão Tô morrendo de ódio de ti, pô Demorou, fi Já era Matamos esse assunto Eu não tenho nada a ver com a Maria Clara Eu vou sair Tá ligado? Eu já saí faz tempo Demorou? Vou avisar pra ela que já era, irmão Ela nunca mais vai me ver Eu não sou o pai dessa criança, irmão Só bota a fé nisso que eu tô te falando Não sou o pai dessa criança, fi Se o pai ainda é você, tá ligado, irmão? É isso, irmão? Mas eu vou te tirar do jogo mesmo assim, irmão Depois eu resolvo isso Primeiro é que eu vou resolver contigo Então nós já estamos resolvendo aqui, já, fi Nós já estamos resolvendo, fi Baixa esse bagulho, então Baixa esse bagulho, então Tu acha que tá o quê? Tu tá mostrando a pecinha pra mim Tu acha que tu é o quê, fi? Tu acha que tu é o quê, rapá? Tu acha que eu também não tenho contatos, fi? Todos os teus contatos, parceiro Não tô nem aí com os teus contatos, irmão Demorou, mano Eu também tenho os meus Sou envolvido no crime, esse caralho, tá ligado? Não tenho medo, pra mim isso daí não é nada Fazer esse tempo de noite, tá ligado? Morou, professor, você acha que a vida é brincadeira, né, irmão? Tá achando que a vida é brincadeira Isso aqui é uma comédia É isso mesmo, né? É isso que você tá achando Que tudo não passa de uma brincadeira E que todo mundo aqui Qual que foi, irmão? Já deu, mano Já deu, pra mim já deu Eu já saí do jogo Eu não quero ter nada a ver com isso Muito menos quero ter alguma coisa a ver com você, irmão Basta esse bagulho aí Vamos trocar aí de homem pra homem E já era, fi Não, pô As ideias são essas aí mesmo Tudo que aconteceu aí, mano Não tem como esquecer isso aí Não tem como passar a borracha em tudo isso, né? Como é que não tem como passar a borracha em tudo isso, né? Pô, minha honra de homem Como tu foi talarico Eu não sou talarico Eu não sou talarico, zão Eu não sou talarico Me passar por quê, irmão? Me passar por quê? Eu não te fiz nada, rapá Se envolveu com a minha mina, irmão Eu não... Então talarico, fudido, mano Então talarico do caralho Eu não sou talarico, não, cusão Eu não sou talarico, parceiro E morou, mano E morou, fi Nossa, velho Eu vou te matar, né, velho Cusão, tira essa cara de ódio Vamos resolver o bagulho no certo, fudido Vamos resolver essa fita no certo, fi Você tá loucão por quê, parça? Por que você tá loucão? Não, mano, na real eu vou te dar a gente já Cusão, baixa esse bagulho, velho Baixa esse bagulho, baixa esse bagulho Baixa esse bagulho, cusão Baixa esse bagulho, cusão Deu, deu Deu Deu, deu, irmão Deu Deu Matrão! 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 Matrão!